E aí turma, tudo bom? Olha só, vou fazer um mega tour aqui no HBO Max porque eu fiz um vídeo no dia do lançamento, né? Eu não sei se eu vou lançar esse vídeo no dia do lançamento também, eu tô gravando ainda no dia 29 pra ser mais preciso. Eu acho que a data é importante no dia 29 às 8h56. Eu lancei de manhã um vídeo e tem muita pergunta do pessoal pedindo pra ver como que é no mobile, como que é no desktop, como que é que realmente funciona ali os aplicativos e etc. O que eu posso fazer então? Um mega tour, eu vi que muita gente já testou o desktop, porém pouquíssima gente testou os aplicativos. Eu tô com um tablet, eu tô com um smartphone, um dispositivo Android, tablet e smartphone Android ambos, não tenho Apple aqui, então não tenho como testar. Eu tô também com desktop, eu também vou fazer um tour rapidinho, tá? Eu vou tentar trazer um pouco da experiência, da usabilidade de cada um, como é que funciona mais ou menos o aplicativo nas três experiências diferentes e tem algumas diferenças, tá? Interessante é que enquanto isso eu vou passear um pouco pelo catálogo, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre os filmes, etc. Se eu bater no microfone de vez em quando eu peço desculpas porque eu tô realmente com muita coisa aqui na minha frente, então isso aqui vai ser quase como uma live. Antes de continuar, te peço só rapidinho pra se inscrever no canal, também dá um like, um like ajuda muito aqui a divulgação, também dá uma olhada aqui no Seja Membro, é um botãozinho que tem lá, que aí você pode assinar por R$2,99 ou então R$4,99 aqui, que basicamente você vai me ajudar, vai ajudar esse projeto a continuar acontecendo. Seguinte, como muita gente fez desktop, eu vou iniciar pelo aplicativo mobile, certo? Então tá aqui meu celular, meu celular, é um Samsung M51, um disclaimer importante, em todas as experiências já tem um cache pré-guardado aqui no celular, tá? Por quê? Porque eu já acessei o aplicativo, já assisti coisa, etc. Então eu já tenho um cache, mas todas as primeiras vezes que eu acessei em dois celulares diferentes e também no tablet, que eu vou mostrar qual é o modelo direitinho e tudo mais, a tela inicial, a Splash Page que se chama, demorou bastante pra carregar, acredito que ele tava carregando inclusive esse cache pra deixar o aplicativo mais rápido nas próximas utilizações. Então vamos lá, deixa eu procurar, bati aqui, desculpa, deixa eu procurar aqui, HBO Max tá aqui. Ó, a Splash Page inclusive tá demorando um pouco também, mesmo com o cache. Eu tô com internet aqui fibra, obviamente não é cabo, mas olha só, já tem uma primeira demora e aí carrega tudo de uma vez. De cara, eu continuo assistindo, né? Aqui, é curioso porque eu não, eu dei play muito rápido no Friends Reunion, foi só pra testar, e no Frango Robô também. Aqui, utilizando já o Frango Robô, a primeira, não é necessariamente uma crítica, é que os títulos dos filmes, das coisas, dos produtos, enfim, precisam ser atualizados pra português também. Muita coisa você procura em português e não acha. Vamos fazer o teste aqui, se já foi corrigido, mas se eu procurar Frango Robô, não acha. Acho um episódio de Coragem, o cão covarde, mas não acha aí Frango Robô. Então, primeiro ponto aqui, que não é interessante, principalmente no lançamento, dava pra ter se preparado, era traduzir alguns títulos. Outros títulos também sofrem isso, tá? Rick e Morty, né, eu já tava assistindo, já assisti uns 4, 5 episódios, me acompanhou durante esse dia aqui, E aí vem o filme que amamos. Eu não gosto tanto dessa pretensão de dizer filmes que amamos, porque você que ama, entendeu? É você que ama, não venha me dizer. Tem um linguajar aqui no aplicativo, também tem uma decisão que eu acho que é uma decisão técnica no tablet, que é assim, não coloque palavras na minha boca e não escolha a minha experiência. Deixa que eu me resolvo com essa questão aí, tá? Mas enfim, tá aqui, Liga da Justiça, do Zack Snyder. Ó, cliquei, demorou um pouquinho, cliquei não, pressionei, né, demorou um pouquinho. Outro ponto aqui, não tem os trailers. Na parte interna não tem os trailers. E não tem o que eu chamo de serviço, ou seja, não tem dizendo se o conteúdo é dublado, legendado, não tem. Tem aqui a classificação, que eu acho que deveria ficar um pouco mais em cima. Mas não tem, dizendo se é dublado, legendado, você realmente tem que entrar, né, eu não vou entrar por conta de direitos autorais, você tem que entrar no player, e aí você tem que ver quais são as legendas, qual é tudo, né. As produções brasileiras, tá vendo a demora aqui no carregamento, né. Obviamente, é a primeira noite e tal, dá pra se entender, mas tá aqui, ó. Tá ao vivo, ó. Tá ao vivo. Tá ao vivasso. Mas enfim. Vamos lá, só pegar filmes, né, apenas filmes, vamos lá. Carregar filmes, gente, não é a minha internet, eu posso lhe certificar. Deixa eu até, vou tirar do Wi-Fi e vou usar no 4G. Tá dizendo que eu tô offline, pede pra eu verificar a conexão. Porque quando eu tava fazendo a transição do Wi-Fi pro 4G, apareceu isso, né, eu fiquei um pouco offline. Então, pelo 4G, primeira coisa que eu vou testar, usando aqui The Flight Attendant, é fazer o download. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer o download. E ele diz que vou fazer o download com dados móveis. Então, ele tá limitado pro Wi-Fi. Altere as configurações pra permitir o download. Eu quero mesmo assim fazer o download com dados móveis. Agora eu quero ver onde é que estão as configurações. Sim, e aí, as configurações? Tá aqui, né? Vamos ver aqui o download. Eu quero ver se ele vai me sugerir o tamanho. Qual é o tamanho daquele? Não tem. Ah, tá aqui, ó. Usabilidade ruim isso aqui. Vamos lá, então. Assinatura, gerenciar dispositivos, ajuda. Opções de vídeo, talvez. Fazer streaming apenas Wi-Fi. Aviso de streaming com dados móveis. Baixar apenas no Wi-Fi. Não. Aviso de download com dados móveis. Ok, eu quero que me avise. E eu quero que faça... Só tem qualidade mais alta, ou então download mais rápido. Ou vem grande, né? Ou download, ou não rola. Vamos aqui o Raised by Oves. Vamos fazer aqui o download aqui. Agora se ele deixa. Coloquei baixar. E pronto. Teoricamente tá fazendo download. No meio do download, aparece aqui. Vou mudar pro Wi-Fi, tá? Vou fazer esse teste aqui. Vamos ver como é que se dá essa mudança. Se ele para de fazer o download. Se ele interrompe o download, né? E volta depois. Bom, já tô no Wi-Fi novamente. Tô mudando aqui. Tô navegando pra home. Mais uma vez. Vamos listar os filmes aqui. Coringa. Harry Potter. Isso aqui eu acho bem legal. Unificar todos os filmes. O aplicativo é muito bom. A usabilidade é ok. Ele é bem bonito. O roxo é muito bonito, né? Mas ele é bem bonito. Principalmente como ele organiza os seus filmes. Esses filmes de catálogo. De franquia, melhor dizendo. Então é bem bonito mesmo. Não tem o do Animais Fantásticos, né? Podia ter. Inclusive esse filme é muito bom. Ó, não tá traduzido. Tá. Sete minutos depois da meia-noite. O posto era pra estar traduzido, né? O posto era pra estar traduzido já. Esse filme é muito bom, inclusive. Mad Max. Estrada da Fúria. Deixa eu adicionar aqui que eu quero rever depois. Ok. Se eu for em diretor e clicar no George Miller. Não. Não tem. Ele não faz o filtro por George Miller. Então eu vou voltando aqui. E buscando outras coisas. Vamos ver agora meus downloads, né? É pra já ter baixado alguma coisa. Minha internet é muito rápida. O download realmente tá sofrendo um pouco. Ele não pode dar o play enquanto faz o download. O play do que já foi feito, né? O download é algo que a Netflix vai implementar nos próximos meses. Ela promete, inclusive. Então, basicamente, a usabilidade é isso aqui. Tem alguns erros. São erros de início. Acredito que não são erros que vão continuar por muito tempo na plataforma. Tem o probleminha de catálogo, que eu falei. Que é esse probleminha da pesquisa, né? Por exemplo, pesquisa em português, nomes em inglês. Fora isso, aplicativo maravilhoso. Eu acredito que seja o segundo melhor aplicativo. Na verdade, o terceiro melhor aplicativo com relação a streaming. Por que o terceiro, PH? Porque não tem watch party. Não tem aquele lance do raio-x que tem no Prime Video. A questão das legendas, como eu falei. Eu falei que a idade tava lá embaixo só, mas a faixa etária tá aqui em cima também. Tá do lado 2014 aqui. Essas funcionalidades que Prime Video e Netflix tem, como watch party. E a Disney também tem como watch party. Que é muito importante, principalmente nos tempos que nós vivemos aí. Estamos vivendo ainda. A questão também das legendas é que o Prime Video, que tem aquele negócio fantástico, que é o raio-x, quando você pausa uma série, um filme, quer que seja, você consegue ver quais são os atores que estão em cena, que dali é maravilhoso. Muito bom, principalmente pra quem trabalha com isso, né? Obviamente é um público bem pequeno, mas ainda assim é muito bom. A minha lista já tem várias coisas que eu vou ver, rever. Band of Brothers também. Então é isso, tá? Essa daqui foi a experiência no M51. M51, Samsung M51 é um celular intermediário mais, né? Um intermediário top. E eu vou agora... Deixa eu só pausar aqui. No tablet eu vou ser bem rápido, porque a experiência do tablet é um pouco parecida, né? Os levantamentos que eu trouxe do mobile, do smartphone. É a mesma coisa do tablet. A questão lá do catálogo, a tradução e etc. Só que o interessante desse teste... Deixa eu tirar aqui da tomada. O interessante desse teste é que esse tablet não é um tablet de ponta, tá? Então ele é um Samsung Tab A. Ele não é de ponta, ele é um pouco lentinho, mas ele tá formatado. Tá zerado. Zerado. Certo? Por coincidência, eu tava zerando. É um tablet que eu uso só pra consumo de mídia, principalmente pra leitura. Mas é um tablet que eu, antes de dormir ali, fico vendo YouTube, fico vendo Netflix e tal, né? Só revendo coisas não tão importantes. É um tablet que eu uso pra digitar. Então eu boto aqui, assim, no celular. Eu boto no teclado, assim, viajo com ele e tal. Então é um tablet bem de uso básico, tá? Bem de uso básico. Começar aqui a gravação do tablet. Pronto, agora tô sincronizado com o tablet. Ah, PH, você tá mostrando o tablet deitado. Então. Vamos lá pra primeira coisa. Você pode tentar com todo o seu poder, mas esse aplicativo não vai virar. Ele não vai ficar em pé. Aqui, ó. Não fica. Tô com o tablet em pé, ó. Tá aqui, ó. Não fica. É sempre deitado. Então, eu não gosto quando as coisas decidem como eu vou usá-las. Eu não curto. Mas ele disse que eu vou usá-la, eu vou usá-lo deitado, né? E aqui tá. Ó, até coloquei recentemente ali o Mad Max, né? Já apareceu aqui. Já apareceu aqui direitinho. Vou deixar aqui também fazendo o download do Mad Max. Pra ver como é que sai. Como é que lá na frente eu faço. Aquele mesmo problema. Sempre carregamentozinho um pouco lento. Acredito que eles poderiam utilizar o cache um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Vamos ver aqui esse Galera FC aqui. As cores, vocês vão ver que são diferentes. Não são tão vibrantes. Mas é culpa do tablet. Não tem nada a ver com o aplicativo, tá? Culpa do tablet. Aproveitando, achei outro problema. Quando eu tava até assistindo aqui. Testar aqui. Se der problema, eu tiro aqui da tela. Peraí. O que é que eu quero fazer? Ó, eu não tô exibindo a obra. Inlocal. Ó, tô com dificuldade. Pronto, peguei. Foi um pouco difícil. Tava assistindo aqui Rick Morin. E até um amigo também me relatou, tá? Então eu vou colocar o áudio em inglês. E vou colocar a legenda. Brasil. Eu tava assistindo sem legenda. Até porque... Pronto. Tá aí o problema. A legenda aqui em cima. A legenda não tem como você descer ainda. De novo. É a estreia do aplicativo. Eu não consegui baixar essa legenda aqui. Colocar na parte de baixo aqui. Configurações da legenda. Cor do plano. Opacidade. Cor da janela. Opacidade da janela. Texto de exemplo. Configuração. Não tem. Opacidade da fonte. Estilo. Vamos ver se tem algum estilo uniforme. Sombra. Não tem. E mais do que ficar lá em cima. Ele fica alinhado à esquerda. Então é meio bizarro. Ó. Tá vendo o alinhamento? Como é meio estranho. Continua aqui. Continua vendendo portas falsas e tudo. É muito estranho. Atrapalha muito a experiência. Então tirei a legenda. Fiquei assistindo só em inglês mesmo. Já. Eu tava reassistindo, né? Então assim ficou. Essa questão da legenda incomoda muito. No desktop também. Tá desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês. E os demais problemas. São aqueles que eu já apontei no smartphone. Aqui o principal. Principal chateação com relação ao tablet. É essa decisão aqui. Eu uso o tablet segurando com a mão. Que é um tablet relativamente pequeno. É um tablet quase do tamanho do meu smartphone. Quase do tamanho do meu smartphone. Né? E... Ai, ativei aqui as paradas. Que nada a ver. E mesmo assim eu não posso... Eu consigo utilizá-lo normalmente com a mão. E ele não vira. Ele não deixa eu virar. De novo. Eu não gosto que decidam por mim, tá? Tem gente que prefere. Mas eu não gosto. Então vamos aqui no adicionado recentemente. Vamos ver o que é esse recentemente deles aqui. Não acho que Liga da Justiça seja recentemente. Não acho que Flight Attendant também seja recentemente. Tem muita coisa bacana. Muita coisa... É um... É um catálogo fenomenal, né? Essa série é maravilhosa. Mare of Easttown. Maravilhosa. Com Kate Minslet. Já tem aí sete episódios. Muito boa de ver. Série brilhante. Brilhante. Com certeza vai... Muita gente vai curtir The Nevers também. É uma série muito boa. Mulher Maravilha. Vamos lá no Downloads, né? Eu lá no celular me esqueci de voltar no Downloads. Downloads eu tenho que necessariamente ir aqui no bonequinho. Downloads. Ó, ainda tá fazendo download. Tá lento. É. Hoje não é o melhor dia pra testar esse tipo de coisa. Não é o melhor dia, definitivamente. Eu vou agora colocar no modo avião. Vamos ver o que é que acontece com o aplicativo. Ele já não conseguiu carregar as imagens. Por quê? Porque ele não cacheou. Dá pra cachear. A Netflix cacheia. Ela gera um cache disso e aí ela fica bem mais rápida. Mas vamos ver se eu consigo... Ó, tô offline. E o Mad Max tá travado. Então eu não... Ó, tô offline, o Mad Max travado. Eu não consigo assistir nem o que já foi feito o Downloads, né? Tô no modo avião mais uma vez dizendo. Então é só pra... Pra mostrar aí como que fica no modo avião. Fica uma pedra, né? Não dá pra fazer nada. Mas é isso. Deixa eu parar aqui essa gravação. Aí ele voltou a baixar lá. Ele voltou a baixar até rapidinho, tá? Para aqui a gravação. Eu acho que já temos aqui demonstrativo dos dois mobile. Os amigos aí, produtores de conteúdos que tiverem iPhone, convido-os a fazer um vídeo mostrando a funcionalidade no iPhone, no iPad também, se tiver, né? O iPad hoje vale ouro, né? Então, talvez não sei se vão conseguir. Pronto. Agora eu tô gravando a tela do computador. Eu queria mostrar o perfil infantil, porque eu não mostrei nenhum dos dois. Então deixa eu mostrar aqui o perfil infantil. É assim que fica. Eu setei lá um código. E quando eu saio do perfil infantil, por medida de segurança, né? Mudar de perfil, ele me pede esse código. E aí eu tenho que digitar. Tem que entrar o código. E aí é que eu posso... Não, não quero salvar, não. E aí é que eu posso voltar lá pro meu perfil. Então, isso é bem seguro, bem interessante. Porque aí você configura, né? Pra seu filho, pra sua filha. Você configura num smartphone dela, alguma coisa assim. E aí você permite apenas que veja só a parte infantil mesmo, né? Parte que é pras crianças, né? Eu vou voltar aqui no Rick Mori. E vou voltar naquele mesmo episódio. Tá até na metade. Vou dar o play aqui no episódio. Pra mostrar a questão da legenda, tá? Legenda... Tá tudo Brasil, Brasil. Eu tô aqui, vendendo... Ó, a legenda tá lá no canto superior esquerdo. Mesmo problema lá. Tá vendo? A legenda tá lá no topo de uma maneira bizarra, né? Muito mal feita, muito mal feita. Isso aí tem que corrigir a zap. Assim como nos aplicativos, não tem lá as informações lá de legenda e tudo. Desktop é basicamente isso aqui. Vamos só dar uma passeada na parte de documentários. Documentários muito interessantes. Esse Macmillions é um documentário que até se complementa. O nome do filme é Fome de Poder. Pronto, aqui. Ele poderia relacionar lá com aquele documentário, né? Ó, mas já não relaciona. Apesar disso, relaciona com outro documentário. Que é o Guerra de Consoles. Nada a ver, né? Então, a recomendação, ela não tá tão poderosa assim, não. A da Netflix, ela é um pouco mais poderosa nesse sentido. Aqui você pode fechar pelas marcas, digamos assim. DC, Cartoon Network, tudo. Indo na DC, que muita gente vai querer, obviamente, né? Mais uma vez, a organização, muito bonita as capas. Apesar de ficar vazio, né? Quando no mobile fica mais bonita essas capas. E acho que na TV também vai ficar mais interessante. Poucas animações. A DC não está com todas as animações. E nem tudo da CW tá aqui ainda, tá? Então é importante dizer isso. Com relação a Macs Originals. Poxa, é bem difícil, assim, achar uma coisa que eu diria Nossa, isso aqui é must see. Eu preciso ver pra ontem. Não... Não rolou, assim. Não... Pelo menos hoje, né? Vamos lá no Raised by Oves, que é uma das primeiras originais e tal. E aqui, perceba que eu não posso fazer o download, né? Ah, PH, mas... Pô, você quer fazer o download, então? Que dá, dá. Mas aí tem que ver se tem um aplicativo pra computador. Então vamos ver se tem aplicativo pra Windows. Macs Windows App. Tem na Microsoft Store. Então... E pra português. Tem na Microsoft Store o aplicativo. Então, provavelmente... Pelo aplicativo dá pra fazer download no desktop. É por quê? Porque você, no notebook, você vai viajar. Você faz o download lá no aplicativo Windows. E aí você viaja. E assiste as coisas offline, né? No notebook. Ou então quem tem, sei lá... Tipo, o Surface, né? Que é um tablet com Windows e tudo. Então é por isso que eu acho importante fazer o download. Mas... Aqui no primeiro comentário eu vou deixar se eu conseguir ou não fazer o download, certo? Com relação ao aplicativo do Windows. Gente, eu acho que o passeio... O passeio tá dado. Convido vocês a fazer agora. É a deixarem perguntas nos comentários. Não necessariamente perguntas de catálogo, porque isso pode ser facilmente pesquisável. Perguntas com relação à usabilidade e etc. Que até mais ou menos o dia 2, sexta-feira no caso, eu vou estar respondendo alguns comentários. Interessante, antes de fazer a pergunta, você dá uma olhada nos comentários pra ver se não já foi feita a pergunta. E aí fica o convite pra gente fazer disso aqui, né? Desses comentários, um fórum. Um grande FAQ. Pra tirar dúvida de muita gente. É onde eu também vou colocar a questão lá do aplicativo, do próprio Windows. Pra saber se dá pra fazer o download ou não. Adorei. A usabilidade no geral do HBO Max. Como eu disse, o terceiro melhor aí. Acredito que bate sim o Disney+. Não acredito que bata ainda o Prime Video. E também não acredito que bata o Netflix. Porém, os três aí citados tem a questão do Hot Party. E o HBO Max lançou sem o Hot Party. Então ele já lança um pezinho atrás. Hoje é muito importante a questão de sessões em grupo, né? Então, uma questãozinha que deveria ter sido levada em consideração. As recomendações não estão tão legais. Ou seja, os relacionados não estão tão inteligentes. Acredito que isso vai melhorar com o futuro. E as traduções precisam sair rapidamente. Então, Roba Chicken é frango robô, né? Pelo amor de Deus. Tem uma tradução pra português. Então vamos respeitar aqui o nosso idioma. Aqui nos comentários, façam as perguntas. Ou então, coloque também as suas impressões. Vamos fazer disso aqui. Um grande servição. Um super mega ultra fac que jamais, né? A HBO, a HBO busca publicidade, obviamente. Então, a Warner e a HBO jamais vão fazer, né? Jamais. Então, vamos deixar isso nas nossas mãos. Turma, muito obrigado por chegar até aqui. E vamos lá. Daqui a uns três meses eu volto a visitar o aplicativo. E quem sabe conversar mais um pouco com vocês sobre ele. Show? Te vejo aqui nos comentários. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like pra ajudar na divulgação. E finalmente, uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante pra que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.